Ok, então, isso é, quero dizer, trabalha com consistências, ou seja, quando o cliente tomará esse tipo de sorvete, o primeiro impacto será o sabor do sorvete, a primeira coisa que ele vai perceber na boca é o sabor do sorvete, depois sentirá o sabor da laranja e por último fica o gergelim, porque temos várias consistências, onde o cliente, a primeira coisa, repito, será o sorvete, porque é aquele que imediatamente derrete na boca, e depois chegará o sabor da laranja, o aroma da laranja, e por último a parte crocante, que é a parte que ele tem que mastigar e será a parte final, ou seja, quando queremos misturar vários sabores, o conselho é esse, ou seja, o conselho é de jogar, de brincar com as consistências, porque no caso, se uno faz um sorvete com creme, laranja, gergelim, tudo dentro de uma receita, tudo dentro da receita, ao final não se entende onde começa uma coisa e onde acaba outra, isso seria um conselho que podemos dar a quem trabalha com sorvete que siga a gente.